tá filmando? hã? mais um vídeo pro canal? mostra aqui pro pessoal depois pra você ver o que nós já fizemos aqui e aí galera, tá fácil não em e aí, cadê aquele prafuzinho que você me deu aquela hora? aquele prafuzinho não é dois, não é? me dá o parafuzo, moço, tá bem na sua frente aí tá ruim, tá bem aí galera a sujeira que tá esse trem aqui tá focando bem? vamos arrancar agora aqui essa saia pra não arrancar esse radiador de água aproveitar e vamos fazer a limpeza toda o filmador aí é o cara que tá mais me ajudando aqui é o cara que faz a força que entra debaixo dos trens aqui agora tá uma bolezinha já finalizando né arranquei aí tinha o ferro aqui ó incomodou, já arranquei logo também eu vou arrancar esse lado que tá todinho da máquina pra transformar assim isso pra poder fazer logo uma limpeza aqui não é? tá muito sujo muito cheio de terra demais tá bagulho danado pronto agora os dois de cima eu arranquei agora vamos arrancar os dois de baixo os dois de cima o mais fácil eu arranquei vamos ver os de baixo aqui vixi não consegui descer por aqui né não é que quando tá em manutenção é uma magia pra gente machucar arranquei tudo galera desmontei a máquina toda o lado de cá ó que eu vou fazer uma limpeza aí bem que tá estranho aí tem umas espumazinha que estragou aqui eu vou fazer essa reforma aí dela aqui o ar condicionado eu marrei pra um canto que não pode desmontar senão perde o ar né aí ó até essa eu tirei ali pra dar uma limpada nela aqui por baixo essas espumas estão tudo saindo ó vou reformar isso aqui a mangueira eu tive que cortar ó vou tirar a água aqui tá vazando tudo certo ai ai vou arrancar aquela grade inteira ali pra poder reformar as espumas que vai nela já que vai fazer um serviço só direito né mas não tá fácil não hein tem pedaço de máquina pro tudo que tem lado ó aqui é o radiador do óleo hidráulico vai ser levado pra limpar aqui ó aqui ó intercúlio os canos do intercúlio a máquina tá aí toda despedaçada vou arrancar aqueles parafusos ali agora ô William você tirou o pó da bateria aqui ó ó tava atrapalhando ele acho que ele arrancou tá bom fez bem os parafusos tudo tem que limpar tudinho esses parafusos deixar tudo certo tudo bacana beleza pessoal vou dar continuidade aqui nessa manutenção depois eu vou dar uma lá uma limpada legal nisso aqui deixar limpo mesmo assim aproveitar que tá desmontado né deixar o trem filé beleza pessoal vamos dar prosseguimento no nosso trabalho aqui e a sequência de vídeos abraço a todos tudo de baú até o próximo vídeo